Mano! Vai pedroca! Vai pedroca! Ai que delícia cara! Nossa! Meu Deus! Vai pedroca! Vai! Nossa mãe! Nossa mãe! Nossa mãe! O que você tá falando é bem ruim! Eu sei, eu tô sumindo! Eu tô comendo o Brian que é por trás dele! Tá bom, aí ninguém me toca o colchão cara, eu vou dormir num puff! O que é? Coraida! Alguém dá a bombinha dele! Alguém dá a bombinha, colega, ele vai morrer! Eu fudei com coca-cola! Na moral véi! Você descobre se uma pessoa é gorda? Na moral, você descobre se uma pessoa é gorda pela risada, ela perde o ar quando ela é gorda! Atraquei a tampa! Tente fazer tracastomia, virar um buraco! Não, tem que enfiar a canetinha no pescoço, tá ligado? Quando os caras vão e filmam, esses caras pegam a canetinha e enfiar no pescoço! Tem que fazer assim pra sair o catarro! Eu saí com o esterol! Fiz com a canetinha! Desse al dedão! É só peidar! É só peidar! Morre! O cara tava voltando a falar e eu falei isso! No canal que ele volta agora! Mano, eu tenho uma dúvida que eu quero que vocês tirem essa dúvida de mim, por favor! Deixa o moleque respirar, fica sem falar pelo minuto! Não, não, por favor, por favor, por aí, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu tenho uma dúvida, deixa eu tirar a dúvida, eu quero que vocês me ajudem! Se você tá comendo a mina pelo cu e ela peida, você arrota ou incha? Que? Como é que é? Eu fiz isso, mas fica... Se fosse um burguinho comendo a mina, ela peidava, o pinto entrava! Fala! Moleque, eu vou te comer! Eu comecei a dar risada! Eu nem percebi que você deu risada, mole! Oi, escutei! Não escuta, oi! Mano, eu tô falando que dá pra distinguir! Eu sou ex, eu quero levar! A minha sombra! A minha sombra! A minha sombra é bombinha! A minha sombra é bombinha! O que é isso, mano? Cara, eu não sou coido! Não é bombinha, é um botijão de gás pra conseguir dar conta! Pra conseguir aspirar de novo! O que é isso, mano? O que é isso? Parece porco, velho! Não é um botijão de gás, é caixa de água vazia, velho! Pelo amor de Deus! Caixa de água vazia! Caixa de água vazia! Caixa d'água vazia! Coloca uma mangueirinha, desaparece lá na mangueirinha! Fala! Fecha um lugar pra ele! Pô, maravilhosa! Fecha um lugar pra ele! Fecha um lugar pra ele! Gente, vamo paradinho, vamo jogar caramba! Todo mundo de boa, de nada chega um dinossauro, só tomar uma boca aqui! Que bom, velho! Eu vou gravar, só temos 15 minutos que a gente tá zoando aqui! Ai, eu tô quase morrendo! Vai, todo mundo acelera! Todo mundo? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O cara já bateu no poste! Mano, o cara já bateu no poste! A física deste jogo faz muito sentido! Eu acho que eu já perdi o... Você desengatou aí! É, olha lá! Aí, engatou de novo! Vai, me agarra gatinha! Aí! O cara! O cara! O cara! O cara! Mano, você tem que deixar o cano pra baixo! Tá bugado! Tá bugado! Eu não tô acelerando! Eu não tô acelerando! Eu não tô acelerando! Eu não tô acelerando! Meu Deus! Que isso? Nossa, velho! Cala! Tamo preso! Acabou! Me espera! É! É! Ele não vai conseguir engatar! Você não vai conseguir engatar! Pera! Pera! Não vai conseguir engatar! Ah! Eu não sei quem é que é que é que é esse... Agora vai! Agora vai! Mete a luta! Que porra! O que tá acontecendo aqui! Meu Deus! Meu Deus! E aí? Eu atrapalhei o civil, velho. Apertar tudo, velho. Meu Deus! Meu Deus! O cara foi teleportado. Prega, o tempo é não bater, velho. Ai, eu tô controlando essa bosta, velho. Tá, velho, mas por que que eu não pego no Cargobog e levanto vocês três? Eu não tô controlando essa porra. Tem vida própria isso aqui. Não, eu vou fazer uma rodinha na escola. Que isso? O que é o prego? O que você tá fazendo, prego? O que é o prego? Não foi eu, velho. Já falei, velho. Pera aí, deixa eu engatar você. Deixa eu engatar o prego. Eu quero ver como é que isso vai. Eu deu um pu. Vambora. Vai! O... É melhor. É melhor. Ah... Não. Porra, velho. Caralh cuál... Esquerdo. Eu estou ficando assim, velho. Porra, não vou perder! Porra, não vou perder! Eu me lembre. Entrei vez que assim. Não, 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 engata, engata ai veste que é Vai te engatar, eu vou engatar vocês na frente Meu deus do céu, ai Ah, eu não tenho controle, eu não tenho controle Meu deus do céu Meu deus do céu Caraca, o que é isso? Meu deus do céu Meu deus do céu Eu tô de puta cabeça aqui no bagulho Meu deus Meu deus Meu deus Mano minha câmera ta longe velho Minha câmera ta nunca longe Cara, o fio do... O fio do brego tá tipo esticado até o infinito To ligado, tá ligado, ta aqui o fio Deu até ficar de retinho, gente. Vamo na rampa, hein. Vamo na rampa. Essa é uma bosta. Bora, acelera! Acelera, acelera! Foi uma bosta! Nossa! Nossa! Que arra! Que arra! Imagina com mais gente essa merda. Com seis negros. Ai, meu Deus. Eu tô tirando uma mulher caída no chão, velho. Opa, desculpa. Opa, desculpa. O que é isso? E se eu tentar levantar vocês com o Cargobob? Não, vem pra inventar, velho. Que eu já fudei o controle. Cara, inventar é o que rola. Isso é uma boa, velho. O cara pegar um cara, ganchado com o outro. E o cara tá no Cargobob. Então, é legal. Eu acho que vai dar bosta, não vai ser legal pra mim. Vai, Betis. Ó, vai. Organiza aí. Que enche do meio, que enche do meio. Mano, vai dar muito bosta isso, velho. Rapaz que não dá pra guinchar o guincho. Cara, eu acho que não dá pra guinchar o guincho. Eu tenho guincho aí. Eu tenho guincho aí. Aí, aí. Aí, pegou, pegou, pegou. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Ai, tá pesado pra caralho. Bora, bora, bora. Nossa, velho. Meu Deus. Eu vou. Eu vou. Eu quero sair daqui. Eu vou. Eu sou foda. Na cama eu vou. Vaza. Peraí, perai. Vaza. Pra você levantar agora. Aí, boa. Ah, levanta, levanta, levanta. Eu tô preso. Não, tá bugado. Vai, vai. Levanta. 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 Meu Deus, velho. Calma. Calma. Tô nervoso, ó. Meu Deus. Eu tô levantando o cara, amor. Por que é isso? Surpresa, motherfucker! Não, deixa eu pegar o Cargo Bob agora, deixa eu pegar o Cargo Bob. Ah, desengatou. Deixa eu entrar por trás, devagarinho. Pegamos do meio, pegamos do meio. Pegamos do meio, não! Ela mostra! Ela não mostra! Ela não mostra! Você pegou não! Meu Deus! Você pegou o chão! Você pegou o chão, velho! Parabéns! Cara, pegou o chão! Na tela, vai! Bora lá, bora, bora! Hihah! Tchau, tchau!